Assista essa partida completa lá na twitch.tv barra canal VGames E galera, não esqueça de deixar o seu like neste vídeo Também se inscrever no canal se você é novo e chegou aqui agora E não esqueça também de seguir a gente nas redes sociais Twitter, Facebook, Instagram, Twitch, tudo canal VGames E é nóis galera, deixa o like no vídeo Ó, uma caixinha da Nerd ao Cubo, como sempre Ai, muito cheirosa, muito maravilhosa Não sei do que que é esse mês, mas provavelmente tem cara de super-herói, mano Esse cheiro da caixa é muito bom, mano, na moral mesmo, na moral mesmo É, como eu falei pra vocês, é super-herói, mano Vamos ver o que mais que tem aqui Tem uma camisa, nossa, mano Se liga na camiseta, galera Se liga na camiseta, nossa, mano Se liga na camiseta, coisa mais linda Da hora, velho Quem que manja, quem que é esse cara aqui, ó Quero ver se você sabe, mano Quem sabe que cara é esse daqui Da hora O que que é esse daqui? Tem um bagulho aqui Não sei que porra é essa aqui não, mano Eu acho que Eu acho que é um rabo, mano Sei lá Não entendi o que que é isso Mas tem esse bagulho aqui também Tem um brochezinho aqui Não, a camiseta Não, na moral, Daniel, a camiseta é top demais, velho Tem mais um livro aqui Quer dizer, dois livros Hum, cheiro bom Tem um livro da... Ai, caralho Caiu essa porra Tem esse livro aqui que parece ser da hora pra caralho Da Guerra Civil Caraca, velho Romance adaptado dos quadrinhos de Mark Miller E tem esse negocinho aqui, ó Radar Dragão, mano É do Dragon Ball Z também Vamos ver qual que é essa pegada Caralho, velho Que bonitinho, mano Aquele radarzinho que os caras tem pra achar a esfera do dragão Tá ligado? Pô, podia vir uma esferinha do dragão também, mano Imagina se viesse uma esferinha do dragão Na moral, mano Esferinha do dragão também ia ser top, hein PH do Clash Será que você botou essa merda? PH do Clash Você tá de sacanagem com a minha cara, mano E agora, o que eu faço? Tem que escolher um personagem? Que porra é essa que eu escolho, velho? Ah, é? Tem que escolher o boneco, mano Que boneco eu escolho, velho? Que porra é essa? Que que é isso, mano? Mano, eu sei lá, velho Eu vou escolher esse boneco que tem uma cara de marombada, tá ligado? Darius Eu vou escolher a Morgana Sei lá, mano Parece uma feiticeira meio top Galera, eu não sei nada de loja Eu tô avisando, hein Vocês que estão na minha live aqui Eu não sei porra nenhuma Já já eu vou botar a tela do jogo Pera aí Pra andar normal Da WSD, pá, não sei o que WSD, mano É clicar, caralho Ai Esse joga pra caralho, hein Fiz, tá vendo, né, mano WSD, não sabe nem o que tá acontecendo, mano Pô, tá vendo ali embaixo Você pode escolher essas skills Igualzinho o Hearthstone, mano Que skill, mano? Onde que eu escolho isso, fiado? Puta que eu paro de lição das trevas Fazendo espalho de energia Ah, sei lá, mano Eu vou jogar com merda aqui Que se foda Ó, bruxão Eu sou aqui, ó Bombado pra caralho, pá Só é nóis aqui, ó Interrogação pra nós Você que usou isso aí Foi, nem sei o que que é isso Ó, meu Meu, dá uma rodada aqui O que que é o D e o F aqui? Vamos ver Ó, você tem Você tem Se apertar Y Eu curto apertar Y Que o boneco O mapa trava no boneco, tá ligado? Vamos por baixo aqui, Vinho Ó, vem cá Me ajuda aqui Que nós vamos matar geral Vambora Tá, vai Já tá com as magia nos caras ali Tem que acertar, pelo menos Nossa senhora Vou morrer Vai, caralho Vai, vou morrer Vai, morrer Pô, meu personagem é muito merda, mano Quem que vai virar bunda pros outros caras, porra Sabe que você não aguenta Mas, mano O meu personagem, ele Porra, ela é mágica E ela tem que dar porrada nos bichos Que porra de jogo sem noção, mano Ah, moleque Eu que usasse daí, moleque Confia Ah, quase que eu puxei os malucos Ah, vou morrer de novo Caralho Sai daqui Você tem pouca vida, mano Você não pode ficar indo Tipo assim Tá vendo esses bichinhos azuis? Eles são nossos escravos, tá ligado? Nos nossos escravos Você tem que deixar eles ir na frente Porra, hoje é dia da consciência negra Tu fala assim, mano Vai tomar no cu Você tem que comprar os itens, mano Senão a gente vai ficar muito escroto Olha lá Não Não Oh, oh, morri Morreu não, morreu não Foge, foge Usa a sua magia de curar, mano Você aperta F Não, não dá pra usar ainda Porque eu vi no começo lá Eu não sabia Já usou na primeira Escudo negro, hein, fi Escudo negro não Pode vir Ó, os negros Boa, parceiro Nem sei o que é isso Mas tem que um bolão aqui Escudo negro, velho Só vai, só vai Só vai que agora é GG, moleque Confia Agora não vai mais não, filho Vamos morrer Só bater Não, bate, bate na liga lá Na hora que tiver perto assim Você, quando tiver na frente Você pode bater Ah lá, vamos matar Vamos matar, vamos matar Vamos matar, mata, mata Boa, moleque Vai lá, vai lá, vai lá Acabou minha mana Acabou minha mana Ah, a minha também Agora que eu vi Vamos usar nada Que porra é essa, viado Você é o Thor agora? A palavra não é o Thor, mano Eu vou teleportar Se você é porta B Você volta direto pra base, mano Porra, espera Eu vou que a puta Botei o escudão aí Botei o escudão aí Botei o escudo Vamos matar esses arrombados, então Vai morrer, Bruno Nossa, vou morrer, B Vou morrer, morrer É muito ruim, velho É porque os caras para nós, mano Os caras para nós E o Thor está andando, velho Boa, 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 boa Não consigo chegar Usei até a magia do fantasma aqui Mas não deu certo Arregou, arregou, fi Arregou, olha lá, lá, lá Vem cá, vem cá, seus arrombados Eita, caralho Viu, eles vão me matar, cara Relaxa, tá tudo em casa, parça Relaxa Vai, vai, nega Não, não vamos não, mano Tá de boa aqui, relaxa Os caras estão nível 6 e 7, Vini Com vida cheia Tem que ficar muito esperto Tem que ficar defendendo aqui Até a gente pegar nível 6, mano Então a gente não mata nada Sai daí, sai daí Nossa, a gente deu Olha a pancadaria Dos malucos ali, mano Vai, Bruno Não, vai que é tua, moleque Você não vem junto, porra Mas eu sou um merda, mano Eu deixei os negros Tudo sem vida Com bem, muito louco, velho Quem viu na live aí Com bem, muito louco O Bruno nem sabe O que ele está fazendo, velho Mocotou O nome certo O nome certo é skill Não é magia Os caras estão reclamando De nós aqui, velho É, usa essa bola Nem mim sempre que rolar, mano Que ajuda muito Essa bola aí Vou te dar sempre a minha bola Pra você ficar mais forte Relaxa, moleque Tô me enjoando Vini, vão entrar na moita aqui Se os caras vier Nós matam eles, mano Demorou Eles não veem a gente Ou morre, né Eles não veem na moita, não Na hora que você fica meio transparente Assim, tá vendo Sério, mano? Eu vou puxar Eu vou puxar aquele otário ali E te mata Ô, seu viado Tô com a magia agora Agora os caras estão vendo nós Cuidado, mano Pô, eles batem de longe Não tem jeito, velho Eu queria que o meu personagem Batesse de longe também, mano Ah, eu também, mano Cuidado aí Cuidado aí Ai Que porra é essa, viado? Eu quero É a magia que você não botou ponto É a magia que você não botou ponto, seu doente Não, eu botei Eu botei agora Então tem que usar, porra Caralho, viado Olha lá O personagem dos outros é sempre melhor que o meu, mano Ah Tá de sacanagem Ó Ah, peguei Peguei, peguei, peguei Taca tudo, taca tudo, taca tudo Taca tudo Ah, tem que levar É nóis Nossa, jogou demais, hein Você viu, né, mano Que porra Aqui é a pegada do Clash Nem sei o que eu tô vazando, filho Só tô jogando aqui Não, nós vamos levar Nós vamos levar Se levar a gente ganha ouro pra caralho Já pode voltar pra base e comprar, tá ligado Eita, voltou, voltou Voltou um caralho, vai se fuder Vai matar esse Noia de novo Ih, vai morrer de novo Joga alguma coisa nele, qualquer coisa Eu joguei um bagulho Caralho, eu joguei um especial meu nele Mó fudido Vem cá, Bruno Tu vai morrer, filho Volta Volta aqui, mano Tu vai morrer, ô filho de satanás Nossa, ganhei ouro demais Na hora que eu dou essa rodada Agora é pra levar, mano É pra levar essa aqui Você acertou uma skill no maluco ali Que ele ficou paradão Ai, ai, ai Levamos Boa Boa, vini Boa, tô morrendo Usar vida pra mim é eu, cuzão Vou usar É nóis Olha ele fugindo Mata, mata, mata Ah, nem sei o que que eu fiz, viado Vai tomar no cu Matei, mano, eu nem sei o que eu fiz Só apertei o meu botão Eita Os bichos tão vindo aqui, mano Os caras tão vindo aqui Eu tô voltando pra torre Os caras tão vindo, mano Corre, vini Meu Deus, você me ajuda aqui, mano Joga alguma coisa nesse cara aqui Eita, porra O cara meteu Agora vai morrer também, filha da puta Nossa, o cara meteu o giratório Não, Valkyria Volta aqui, Valkyria, seu arrombado Ai, cara, eu morri Ai, morri Morri, morri Ó, Bruno Ô, Bruno, me ajuda aqui, arrombado Nem encerrando, meu Olha a minha vida Boa Estudei aqui sua recuperação ainda Ô, Bruno, é bom cuzão, velho Ajuda aqui, ô, Lígia Olha a minha vida, mano Eu vou me matar pra te ajudar Os caras não tão parando, não, mano Os bote tão loucão, vinho Calma aí pra tu, velho Você anda rápido pra caralho Tô ficando pra trás, mano Viu, não quis me ajudar Se fode, aê Não vou precisar dormir, não Bola de fogo, fireball na minha cabeça Não acertaram Mano, eu não sei nada O que tá acontecendo nessa merda Só tô batendo, velho Próximo ataque Causa 228 de dano E reduz velocidade do alvo Ataque mutilador Recupera a soquinha de mana Que abate do alvo Ai, caralho Corre, viado Corra da hora Corre, berg Ai, vou morrer Nossa, Vinho Agora eu tô muito forte, mano Eu comprei uns bagulho ali, mano Meu Deus do céu Ah, errei a puxada Ai, corre, berga Torre inferno colou em mim, viado Puta que eu pariu Morreu Seu otário Morreu pela torre, velho Torre inferno me grudou, viado Caralho Não sabia que ela ia estar com um bichão assim, não, mano Ela bate muito mesmo, mano Agora já vai a porra toda Os caras vão chegar daqui a pouco Poladão, os caras do outro time Vai levando as construções Leva a torre Leva a torre do rei Ó, os caras tão vindo Agora vai pro meio, mano Agora vai pro meio aqui, ó Pra ajudar os caras Esse cara aqui, ó Caralho Caralho Usei especial Usei tudo Achei que ia matar, velho O cara regou, mano Porra, a torre voltou pra vida aqui no meio, velho Não, essa do meio já tinha vida A gente não destruiu ela, mano Ô, Bruno, aí vai dar ruim, mano Aqui vai dar ruim, mano Vambora, vambora, Bruno Vai dar ruim aí, caralho Não, chegou o cara que é zika aqui agora Não, é o cara do outro time Valeu, Bruno Valeu, falou, parça Fugiu, mano Tá, o cara mandou fazer sedento Vamos ver essa sedento Caralho, viado O cara dá Que porra Mano O cara deu Que porra é essa, velho O cara me deu trezentos de dano, velho Ih, aqui já era, Vini Aqui já era Vamos levar o bagulete dele Nossa senhora Matamos o cara Agora é só bater nesse bagulho do meio aqui, velho Cara, nem sei o que eu tô apertando Ah, morri Morri Balou, Bruno Balou, Bruno Mano, eu não faço ideia do que eu... Como é que eu uso esse poder, mano Tá ligado Tá, Bruno, tá lerdão, hein, fi Meu cara é muito pesado, mano Olha só o machadão que ele tá carregando Ó, Bruno, aqui, Bruno Aqui atrás Cadê, 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 cadê Ah, como assim o cara... Ah, que mentira, mano Pô, esse cara tem muita vida, mano Esse safado tem muita vida, velho Acho que a gente devia parar de bater nele Porra, não consigo matar o cara Usa magia especial aqui Não mata ele, mano Tem muita vida Eita, o cara jogou produto aqui Ai, caralho, caguei Pô, esses bichos tão ficando com muita vida, velho Eu acho que vai dar até pra eu fazer o item que eu quero fazer Eu só acerto esse cara que tem vida e surrita, mano Na moral mesmo Mas agora ele vai morrer Agora não tem como não, tá? Não, agora não tem como não, mano Não, agora já era, mano Só bater no balado aqui Olha, os caras tão vindo aí Vambora, vambora, vambora Dá a linha, dá a linha Os caras tão vindo de bom, gente Vambora Ó, aqui, tem um aqui, tem um aqui, tem um aqui Eita, caralho É a nega Vem cá, vem cá Nossa, errei Ah, não podia jogar o bagulho Ela tava imune Ô, Vini, joga essa bola mais em mim aí, mano Já joguei, amor Joguei alguém aí Não sei quem foi Nossa, as bombas tão aqui, mano Que isso? Você viu aonde que ela acertou o bagulho? Atravessou ali Boa, time Boa, time Parabéns Com o M Boa, Vini É nóis, caralho Que jogo retardado, mano Nossa, tá com foda Ué, nóis é foda, Bruno Não ganhamos dos botes, porra Tchau Tchau